A música do Brasil é uma diversidade de culturas e de influências, né? A gente tem desde o rock aqui até o funk, passa pelo samba. Acho que todo mundo quando pensa em Brasil, logo pensa em carnaval, samba, futebol, mas o Brasil é muito mais plural do que isso. Acho que é cheio de cultura, a cultura transborda aqui. E aí galera da Toma, eu sou o Pérez, guitarista do Glória. A gente está hoje no estúdio Rock Together aqui em Santana, na zona norte de São Paulo. Vem cá conhecer onde a gente ensaia, onde a gente trabalha, já tem mais de 15 anos. A gente está aqui com um pacote que viajou mais de 10 mil quilômetros para chegar até aqui. A gente sabe que são kits para a gente montar, então bora montar para ver o que tem. Não se faça até agora, vamos ver se a gente vai conseguir montar tudo tranquilamente. Estou fazendo o ukulele aqui. A gente vai montar o cajón agora. A gente está tentando descobrir ainda quais são as peças que vão em cada lado, vai ficar legal. Isso aqui é gostoso, até é uma terapia, né? Bom, estou aqui montando a guitarra, né? Primeiro eu vou começar pelo braço, estou colocando as tarraxas aqui, estou parafusando tudo. O sentimento de montar o seu próprio instrumento é muito diferente. Eu sinto uma conexão agora com esse instrumento, ele faz parte de mim já. Não, eu não sei tocar nenhum instrumento. Minha meta esse ano é aprender a tocar um instrumento e eu acho que vai ser um bom começo. Tem que pôr a mão na massa, mas... É bem intuitivo, é muito fácil, não precisa nem ler o manual. Ixi... Claro que ele ia fazer isso. Jazz, cara. Eu dei o maior talento, né? Ficou bom. O que é que eu estou vendo? Está virando uma guitarra. Já está. Já é. Aqui está a guitarra, montadinha, xilofone, ukulele e o cajon. E como bons brasileiros a gente gosta de churrasco, então vamos tocar no churrasco para vocês. Uhum. São Paulo é isso, é muito trânsito. Muito carro e todo lugar é trânsito. Bom, a cena musical aqui em São Paulo é muito grande. Muitas bandas vêm de outros estados, muitos outros artistas vêm para cá para tentar construir as carreiras. Na Galeria do Rock, esse lugar é muito importante para a minha formação como músico. Eu vim aqui todas as sextas-feiras, quando eu tinha lá meus 13 anos. Encontrava o pessoal aqui, comprava ingresso para a show, comprava camiseta de banda. E foi um lugar muito importante para a minha formação musical e eu creio que é o berço do rock aqui. E agora isso tudo está voltando, as pessoas estão nostálgicas com isso. E é daí que eu venho. A Glória vem dessa cena, sendo independente de hardcore. É meio-dia e o sol já vem clareando. Todo churrasco tem alguém que quer dar palpite para o churrasqueiro. Errado nada, não mexe. Não mexe, não é nada. Aqui no Brasil, a gente não costuma ter tanto plano para se encontrar. A gente só se encontra e depois a gente decide o que a gente vai fazer. Qualquer motivo, vira um bom motivo para a gente se reunir. O churrasco é do sul, né? Todos viram e do sul. Então, comemoração, sempre tem churrasco aqui no Brasil. É uma coisa que já está no nosso sangue. Aqui é um espetinho, saudável. Aqui a gente tem pão de alho, garlic bread. Feijoada é feijão preto. Geralmente a feijoada eles fazem com um pedaço de carne, mas esse aqui é feito com legumes, porque eu não como carne. E depois de todos os legumes e vegetais que a gente colocou, é claro que não pode colocar carne. Essa carne assim, não é melhor cortar? É só para filmar. É, o pessoal ali não sabe cortar a carne, eu estou cortando aqui. Eu não sou vegetariano chato, não preparo comida para os amigos. Uma delícia. Vamos ver. Agora chegou a hora de fazer esses instrumentos serem de verdade nossos. Cavalê mesmo. Então a gente vai customizar eles agora. A gente vai fazer os desenhos aqui. E botar a nossa cara neles. Não é que não, cara. Não é cheiro bom. Não é cheiro bom. E aí? Muito artista, cara. Olha aí. Tentando fazer uma parada mais inspirada no Van Halen. Uma coisa bem artística. Bom, eu vou só fazer uma arte agora aqui no Redstock. Porque eu não tenho nenhum instrumento que é madeira natural. É muito legal conseguir personalizar e montar o seu próprio instrumento. Deixar tudo com a sua cara do jeito que você gosta. No caso da Bolsa Nova, vai ficar assim, ó. Eu não sou música, né? Mas eu acho que, tipo, pra ser músico no Brasil tem que gostar muito do que você faz. Porque tem muita música no Brasil. Eu acho que é muito difícil começar já se mantendo de música. Então a pessoa tem um trabalho. E aí depois tem que ir pro ensaio. Tipo, ir levando tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que tem que ter uma paixão muito grande. Eu acho que a única coisa que segura as pessoas na música é o amor pela música mesmo. E também ver que a nossa música tá fazendo uma diferença pra alguém, mudando a vida de alguém de alguma maneira também. O manual a gente dispensa. Obrigado, Thoman, por nos permitir construir nossos próprios instrumentos custom. Aproveite o like e se inscreva. E se você está acreditando do oceano, top by and let's have some churrasco. Um, dois, três, vai! Uma entrada cheia de mosquitos.